Bom dia, nós estamos aqui com o senhor Carlos Roberto, que ele é contador de um dos escritórios conveniados ao SMC, que está prestando serviço para o sindicato em relação às declarações de imposto de emenda, que é um assunto extremamente importante. Em função da Covid-19, da crise que estamos passando, a Receita Federal, ela prorrogou esse prazo até dia 30 de junho, mas nós já estamos aqui no dia 21 de maio, o tempo passa. Então nós queremos lembrar a vocês, nossos sócios, que é super importante estar atento, porque o senhor Carlos vai nos dizer aqui o que acontece com quem esquece de declarar o seu imposto. Então vamos começar. Em relação à Covid, o prazo ficou estendido então até dia 30 de junho. É isso, né, senhor Carlos? Bom dia, Gilson, bom dia aos sócios dos sindicatos metalúrgicos. Então, respondendo a sua pergunta, devido à pandemia, a Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da declaração para 30 de junho desse ano. Certo. Conta para a nossa audiência aqui, senhor Carlos, quem precisa declarar o imposto de renda? Estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda? Contribuintes que auferiram ou ganharam uma renda superior a R$ 28.559,70 no ano de 2019, que tem um patrimônio superior a R$ 300 mil em 31 de 12 de 2019, que tem um ganho, uma renda superior a R$ 40 mil de rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos esses que podem ser de ações trabalhistas, rendimentos de ações junto à Previdência Social, rendimentos de cadernetas de poupança. Esses contribuintes estão obrigados a prestar declarações com o fisco. Muito bem. Então, a gente já sabe que quem não está dentro dessa faixa, ele está isento. Senhor Carlos, e quem não declara, qual é a penalidade para quem não declara o imposto de renda até a data determinada pela Receita? O contribuinte que está obrigado a declarar e não faz a sua declaração, ele terá uma multa por atraso de entrega no valor de R$ 165,74, limitado até 20% do valor do imposto devido, se for o caso. E poderá ainda sofrer alguma penalidade de ter o seu CPF suspenso, ficar em situação irregular perante a Receita Federal e, consequentemente, junto a todas as instituições de crédito. Porque CPF aqui no Brasil, para nós, brasileiros, é o nosso principal documento, não conseguimos nos mover, fazer nenhum negócio, adquirir crédito, comprar casas, enfim, estudar. E fica impossibilitado. Então, temos que ficar atentos às datas e fazer tudo certinho. Senhor Carlos, que documentos as pessoas precisam levar para poder declarar o seu imposto de renda? Preciso do informe de rendimento que se fornecido pelas empresas ou, no caso dos aposentados, tira no site da Previdência Social. Preciso, data de nascimento, número do CPF dos dependentes, certo? Comprovantes com despesas médicas ou dontológicas, comprovantes com despesas de instrução, caso o contribuinte queira declarar o imóvel ou um automóvel, que ele leve, então, a documentação do imóvel e do veículo também para constar na declaração do imposto de renda. E os informes de rendimentos da movimentação bancária, que isso é fornecido por todos os bancos. Ou se consegue, através do site dos bancos, hoje, o informe de rendimento da movimentação bancária. Certo. E o que pode ser deduzido é a educação, né? Ainda consegue-se deduzir? Quem tem filhos em escolas particulares, consegue deduzir ainda, senhor Carlos? Consegue-se deduzir? Até 3.650, que é o valor limite federal. Com médicos e odontologia, isso não tem limite. Certo. Enfim, são as dependentes permitidas e os dependentes legais também, né? Que bom. Esposa, clienteados. Certo. É muito bom saber, né? Porque é uma forma, pelo menos, de você ter algum retorno desse imposto de renda. Senhor Carlos, acompanhando os jornais na semana passada, a gente ouviu falar alguma coisa sobre um golpe que estava sendo passado pelo WhatsApp. E é bem importante aqui que o senhor nos esclareça, porque a nossa audiência precisa ficar atenta para não cair nesse golpe. Pode falar a respeito, senhor Carlos. É muito comum, nessa época do ano, os golpistas entrarem em ação. Então, eles estão enviando mensagens via WhatsApp e via e-mail para contribuintes que, se o contribuinte já fez a sua declaração e ele tem um imposto a restituir, coincide, muitas vezes, de ele receber uma mensagem no WhatsApp, se intitulando que é da Receita Federal, dizendo que sua instituição foi aprovada e que, para maiores informações, você deve acessar o link que está na mensagem. Então, eu só entendo. Isso é um golpe. A Receita Federal, ela não entra em contato com o contribuinte, muito menos através de correios eletrônicos, muito menos com o WhatsApp, porque ela não tem um banco de dados atualizados, de e-mails de contribuintes e de número de celulares. Então, isso é muito importante que as pessoas não acessem. Se recebeu qualquer tipo de mensagem, se intitulando que é da Receita Federal, fazendo referência à sua declaração no Imposto de Renda, delete, delete porque é vírus. Inclusive, tem uma página no Facebook que traz uma planilha, que diz que naquela planilha tem o nome dos contribuintes, o valor das restituições, e para você acessar o link, para ver se o seu nome está lá. Reitero, não acesse qualquer tipo de link que você desconfiar que venha da Receita Federal. A Receita Federal não faz qualquer tipo de comunicado por via, por correio eletrônico ou mídia social. Nossa, superimportante, superimportante. Muito obrigada por essa informação. Pessoal que está aqui nos assistindo agora, trabalhadoras, trabalhadores, fiquem atentos, porque a Receita Federal não entra em contato conosco via WhatsApp, via e-mail. Sempre que nós vamos saber se a nossa restituição está chegando ou se caímos na malha fina, enfim, nós vamos ser sempre avisados pela Receita Federal. Tem lá os sites da Receita que você entra e tem o local onde diz lá, clique aqui, né, senhor Carlos? Então, tem que ficar atentos, cuidar, porque, infelizmente, né, as pessoas não respeitam nem o momento da pandemia, nem essas dificuldades, e sempre que tem a fase de decaração de imposto, a fase que sabe já que a restituição vai chegar, o pessoal começa com esses golpes. Foi superimportante a sua participação e, principalmente, o senhor nos alertando sobre isso. Eu vou aqui passar alguns dados para os nossos sócios que ainda não declararam seus impostos de renda, atenção, ai, 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 fiquem atentos. Vocês vão entrar no cinec.com.br barra atendimento e vocês vão ter informações de como agendar, né, a sua declaração para fazer aqui no escritório do senhor Carlos, ver como é que isso vai ser feito, enfim, porque nós temos hoje questões para o distanciamento social e isso está tudo muito organizado e você vai saber entrando no site, vou repetir, cinec.com.br barra atendimento. E também vocês podem obter essas informações pelo telefone 3219-6400. Vocês vão entrar em contato com as nossas atendentes, vão dizer que vocês querem fazer suas declarações e elas vão passar para vocês todos os documentos que precisam, como isso vai acontecer. E assim, fiquem atentos, que a gente vai lembrar vocês aqui todos os dias de quem ainda não fez para fazer, sabe? Porque, como o senhor Carlos falou, quem não faz, além de multas, né, que nesse momento que nós já estamos com os nossos salários reduzidos, não é legal, nós não temos que ficar pagando uma multa, porque nós esquecemos de declarar o imposto de renda. E fora pensar em ficar sem CPF, né, senhor Carlos? Porque sem CPF ninguém se mexe. Senhor Carlos, a gente agradece muito a sua participação aqui e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aqui sua para a nossa audiência, para os trabalhadores. Pode convidá-los para que se aprestem, né, se agilizem a buscar para fazer o imposto de renda. Pode fazer a sua mensagem. Eu vou fazer um adendo, Gil, se aproveitando um gancho, né, da tua conversa, e, embora foi prorrogado o prazo para a entrega da declaração, mas o calendário de restituição continuou o mesmo. As restituições começam agora em 29 de maio para aqueles grupos prioritários, idosos, portadores de doenças crônicas e professores. E agora, antes da receita, liberava os lotes dia 15 de cada mês. Passou para o final do mês, para o dia 30 de cada mês, a restituição. O que era feito em oito lotes, agora será em cinco. Há uma previsão, até setembro, todos os contribuintes que estiveram imposto de renda a restituir, já tenham recebido. E eu deixo aqui também um convite, se não é para todos, um lembrete que não deixe para fazer sua declaração em cima da hora, porque senão vai tumultuar e, às vezes, você pode acabar por falta de documento, não conseguir elaborar sua declaração e ficar sujeitos às penalidades. E aqueles que terão imposto a pagar, que entregarem a declaração depois, no dia 10 de junho, já não vão conseguir colocar a primeira cota para débito em conta. e vão ter que fazer o documento até 30 de junho. Ok? Então, mais uma vez, sócio, sócia do sindicato, não deixe para a última hora. Eu agradeço a oportunidade e estarei à disposição para maiores esclarecimentos. Um bom dia a todos. Com certeza. Com certeza. Até terminarmos esse prazo do dia 30 de junho, nós vamos convidá-lo novamente para vir aqui, para lembrar nossa audiência, para lembrar os nossos sócios e não esqueçam, somente os associados aos sindicatos têm o direito a fazer a declaração aqui com os nossos escritórios conveniados. E todas as informações que vocês precisam, os detalhes desse acesso, vocês vão ter no cimec.com.br barra atendimento e a partir do telefone 3219-6400. Senhor Carlos, obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza e nós vamos convidá-lo sim, ainda antes de 30 de junho, para a gente ver aqui até quantos por cento dos nossos sócios já passaram aí pelo senhor, quem está faltando passar ainda. Vamos ficar aqui sempre lembrando audiência, que é importante, gente. Declarar imposto de renda, feliz ou infelizmente, faz parte das nossas tarefas aqui como cidadãos. Isso é importante ser feito. Muito obrigada, senhor Carlos, e até a próxima. Obrigada, senhor.